Detalhes e expressões que encantam e impressionam. Os traços, as roupas e até mesmo o ambiente propiciam uma experiência quase real de encontro com artistas e personagens da ficção. O museu de cera Dreamland, como o próprio nome indica, proporciona um mundo de sonhos para seus visitantes. Afinal, quem não gostaria de ver de perto algumas personalidades do cinema, da televisão, do esporte, da política ou da história? O nosso objetivo é que o passageiro fique um dia mais no destino e, claro, que aproveite os nossos atrativos aqui. Com mais de 90 personagens, o museu de cera tem se consolidado como um novo atrativo para os moradores de Foz do Iguaçu e também para os turistas que visitam a cidade. Todas as peças vêm de Londres e algumas como estas aqui são as que mais fazem sucesso entre o público. É a mesma empresa que fabrica os bonecos para uma dama de sopa. É a mesma. O mesmo material, a mesma cera. O museu representa a primeira fase do Cataratas Park Show, um complexo turístico de 60 mil metros quadrados. O parque temático contará ainda com mais oito atrativos. Um deles é o Vale dos Dinossauros, que já está em funcionamento e conta com mais de 17 réplicas de várias espécies. Entre elas, a do Tiranossauro Rex, que mede 23 metros de altura. Uma novidade inaugurada no final de 2014 é a exposição Maravilhas do Mundo, um espaço que apresenta em miniatura alguns dos principais pontos turísticos mundiais. A Praça Vermelha em Moscou, o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade são alguns dos locais que estão representados no museu. E eu gostei muito. É muito real aqui, os negócios de ser e tal. E o que eu mais gostei mais foi o do Homem-Aranha, porque foi o que a gente pode tirar a foto e ficou de cabeça para baixo. A expectativa é de que até fevereiro de 2015 cheguem mais personagens, totalizando 110 peças. E os demais atrativos do complexo sejam finalizados ao longo do ano. No meio de fevereiro, começo de março, nós começamos a nossa obra do Museu do Carro, que é o Hollywood Dream Cars, que vai fazer parte da mesma estrutura desse prédio. São carros clássicos da época de Alves Plesley, na época de 1970 e 1960. São carros raríssimos que nós teremos aqui. Alves Plesley